Ah, para com isso, vai. Eu ganhei quando eu fiz 16 anos, tem noção? Ah, tá bom. O cálico está fechado. Não tem uma pessoa nessa cidade que não se emocionou naquele lugar. Então muitas pessoas iriam querer salvar o cálculo. Vamos fazer alguma coisa. O ano está aberto. Talvez o seu caminho seja achar o caminho dos outros. Obrigada, eu adoro coisinhas. Olha o hobby, nova série, todas as sextas, oito da noite, no Disney Channel. Desculpa, funciona. Que a força esteja com você. Os heróis que te inspiram. Alto, forte e veloz. Você é inspiração pra gente. Um lugar. Poxa, eu nem acredito que está todo mundo reunido. Para reviver momentos incríveis e criar novas memórias. Esse junto a mim. Disney, Pixar, National Geographic e mais. No Disney Plus. Disponível em 17 de novembro. Numa noite de lua cheia. O que é mais assustador? Um vampiro na sua janela? Rizadas de bruxa embaixo da cama? Que estranho. O sinal está caindo a todo momento. Ficar sem Wi-Fi. Você está assistindo Halloween terminado. Obrigado. Obrigado.